Nunca mostrei uma camisa do Galo Mineiro de manga longa, não estou lembrado de ter visto outra. Mas esse modelo de Adora de 2007, particularmente, eu gosto muito dele. Porque eu acho que é uma das coisas mais equilibradas que o Galo já teve. E olha que um time que usa o preto e o branco, é um time que tem tudo para ter grandes camisas. E o Atlético Mineiro tem. Chama atenção aqui para essa maravilhosa colocação do patrocínio MRV. Gente, isso aqui é um plástico todo aveludado, com a letra em alto relevo também aveludado. Olha, isso aqui é lindíssimo, desconfortável para jogar. É grande, grosso e pesado, mas na camisa fica maravilhoso. A estrela colorida, a estrela dourada, que eu também acho fantástica. O de Adora colocado no local certo, sem muita frescura. E a manga, né gente? A manga toda preta, com esse detalhe em branco. Olha, gosto demais. Muriel, também dourado. O dourado usado com cuidado, com requinte, um detalhe aqui, um detalhe aqui, um detalhe aqui, um detalhe aqui. Sensacional tudo. Esse número 7, que eu sou implicado com ele, esse número 7, que eu sempre achei pequeno. Acho que esse número poderia ser tipo vermelho ou azul. Não, azul não. Poderia ser vermelho, eu acho que ficaria mais bacana ainda na camisa. A camisa é um modelo grande, então o galo, o nome galo, fica lá embaixo. Gosto do galinho aqui também, acho perfeita essa colocação. Eu sei que não foi proposital, mas essa costura aqui é como se fosse um local específico para o símbolo do Atlético ficar. Olha, é assim, dá gosto de pegar uma camisa dessa. Nós estamos gravando em 2016, então a camisa está indo para 10 anos. E que esteja em tão bom estado, sabe? E que esteja tão completa, manga longa, praticamente uma raridade. Nós aqui no Sudeste, eu sou do Centro-Oeste, Centro-Oeste, Sudeste e Norte-Nordeste, a gente não tem muito esse negócio de camisa de manga longa não, gente. Nós não aguentamos nem a camisa de manga curta, tanto calor que faz. Então essa aqui, ó, raridade, maravilha. É isso aí, muito obrigado. É isso aí, muito obrigado.